e em Marte a gente já chegou a ver répteis a gente já chegou a ver fungos e várias coisas né na verdade não acreditei no que eu tô falando agora tô falando sobre a pareidolia né várias pessoas conseguem encontrar várias coisas em Marte inclusive ursos já foram vistos por lá claro que não era nada nada disso né sempre foi contestado e mostrado que na verdade eram na maioria das vezes né apenas estruturas ali que dependendo do ponto de vista da a impressão ainda de ser alguma coisa dessa vez a gente encontrou uma flor em Marte para todo mundo saiu aí na grande mídia como uma flor tá para mim parece muito mais com um coral Richard mas isso é algum sinal de vida isso é o que tá é o que estão dizendo né em várias redes aí principalmente de conspiracionistas né de que seria uma evidência de vida em Marte mas o que é isso afinal de contas eu vou mostrar para vocês aqui aqui uma imagem inclusive em 3D mostrando essa estrutura né que foi reconhecida pela NASA de fato é uma foto real de Marte é uma estrutura real que foi encontrado em Marte microscópica e muito muito delicada vou mostrar tudo para vocês e falar sobre isso antes de mais nada não esquece deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o Sininho aí para receber as notificações e não perder um vídeo novo Richard fala logo sobre isso né o que que é isso afinal de contas quem encontrou isso né isso é uma imagem que foi feita pelo rover curiosity da NASA Claro lá em Marte né que mostra essa estrutura que parece grande mas não é grande é uma estrutura microscópica como vocês estão vendo esses grãos aqui a areia né é tipo a poeira mesmo de Marte e aqui a gente consegue ver essa estrutura né que ela é menor do mais do que uma moeda uma imagem mosaico que mostra isso foi feita pelo instrumento chamado Mali que é o Mars Hand Lens Imager que fica ali no braço robótico do rover curiosity tá eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem para comparar aí né o tamanho dele com uma moeda de um centavo se eu não me engano nos Estados Unidos não é um centavo de dólar e aqui a gente consegue ver né tem uma base aí do tamanho dessa estrutura tá muita gente falando Nossa uma flor foi encontrado em Marte né isso você se você jogar e flor em Marte ou Mars flower você vai já encontrar essa imagem aí pela internet mas na verdade o que é isso até porque para começar para mim isso não tem nada a ver com uma flor isso tem muito mais a ver com coral né se fosse para comparar com alguma coisa seria com coral ou um fóssil de coral né mas aqui eu tenho um modelo 3D muito legal que eu vou mostrar para vocês ó aqui tá imagem né aqui a gente consegue girar olha que bacana isso foi feito pelo simons simons maus tá ele que criou esse modelo 3D a partir de seis imagens que ele pegou ali da missão curiosity olha que bacana para a gente ter uma base de como que é realmente essa estrutura né porque ali na imagem a gente só tem a visão de cima né e aqui a gente consegue ver esse modelo 3D bem bacana tá mas antes que muita gente fica entusiasmado entusiasmada né que a gente achou uma flor em Marte ou então um fóssil de um fóssil de um coral por exemplo né não isso não é nada disso de acordo com a bigail freiman ela é vice-cientista da missão curiosa ele né da NASA ela disse que são são apenas aglomerados de cristais dia genéticos Richard o que que é um cristal um aglomerado de cristal dia genético né cristal dia genético ele tem a ver com a recombinação de minerais com a água na esses minerais eles formam esses aglomerados essas estruturas geralmente microscópicas mesmo pequenas tá eles formam essas estruturas com o formato aí tridimensional né Olha que bacana isso claro que essa imagem 3D pessoal foi uma combinação aí de fotos né que mostram aí mas isso não é novidade inclusive lá em Marte a gente já viu antes como vou mostrar para vocês aqui ó olha isso aqui a gente consegue ver várias estruturas parecidas né vamos tentar dar um zoom inclusive opa não consegui aqui ó vamos dar um zoom aqui ó claro que essa imagem ela não tem muita resolução ela foi feita em 2008 pelo Rover Spirit tá Rover Spirit da NASA que tava lá bonitinho também explorando a superfície do planeta vermelho quando ele encontrou também uma região repleta dessas estruturas né então isso já tinha sido visto antes essas estruturas né que são os minerais ali combinados com água que forma essas estruturas aí bonitinhas que parecem realmente com coral tá não tem nada a ver com flor não sei por que que falaram flor para mim é coral elas são liberadas né ao longo do tempo elas ficam presas nas rochas e são liberadas ao longo do tempo então elas ficam à mercê da erosão né a diferença dessa estrutura agora que a gente viu que é essa daqui né a diferença dela para as outras é que ela aparece apesar de também ser bastante delicada né tem uma aparência uma aparência delicada ela parece ser resistente à erosão essa é a única diferença né essa aqui essas aqui ó aqui a gente consegue ver várias delas né Inclusive acabei de achar uma estrela do mar olha aqui ó pronto Richard encontrou uma estrela do mar lá em Marte tá e isso tudo que a gente tá vendo aqui né tem muito a ver com pareidolia Richard o que que é pareidolia né a gente não pode dizer que isso é um coral em Marte mas a a gente pode dizer que a gente teve mais um exemplo de pareidolia em Marte pareidolia a gente encontra em várias imagens em Marte né inclusive um pesquisador chamado William Rommelser ele detectou ele ele é da Universidade de Ohio lá nos Estados Unidos em um estudo ele detectou presença de répteis e insetos em Marte e aí depois disso começou a ter uma enxurrada de de achados de insetos e répteis em Marte porque as pessoas começaram a caçar isso nas imagens de Marte se você vai lá no site da NASA por exemplo do curiosity ou do opportunity lá você tem acesso ao banco de dados né das imagens que são feitas diariamente e aí se você ampliar porque as imagens são gigantescas se você ampliar você pode também caçar por répteis em Marte e aí várias coisas bizarras foram sendo encontradas todas elas são respondidas né aqui eu tô na frente deixa eu sair aqui parece mesmo um lagarto né mas tudo isso é respondido pelo fenômeno da pareidolia e Richard o que que é afinal de contas ou para cadê meu mouse aqui Richard o que afinal de contas a pareidolia pareidolia é o fenômeno que explica quando o nosso cérebro ele tenta encontrar formas já conhecidas por nós né em coisas aleatórias por exemplo se você está olhando para as nuvens vai e ali nas nuvens você consegue ver várias imagens de animais elefante tigre cobra e várias outras coisas você consegue encontrar olhando para as nuvens por exemplo isso nada mais é do que pareidolia ali não existe um elefante de verdade ali existe uma nuvem que tem um formato que o nosso cérebro interpreta como um elefante esse fenômeno se chama pareidolia e claro que lá em Marte a gente vai interpretar muitas coisas que para gente são comuns aqui na terra né por exemplo uma cobra um lagarto ou coisas parecidas tá então na missão Viking 1 por exemplo teve aquele rosto em Marte que é este daqui ó aqui a gente consegue ver o rosto em Marte isso é um exemplo claro claríssimo de pareidolia né a gente interpreta como um rosto tudo que tiver dois buraquinhos em cima e um risco embaixo a gente vai interpretar como um rosto isso não é um rosto em Marte é um é um é uma estrutura qualquer que se para gente né a gente assimila como rosto essa imagem ela foi feita pela missão Viking 1 em 25 de julho de 1976 né na região de Sidonia lá em Marte tá tiveram outros casos também que eles não são ligados diretamente a pareidolia mas que também chamaram atenção de possíveis fungos né que que foram vistos ali crescendo em Marte Claro não são fungos isso são apenas é o regolito ali de Marte que ele vai por conta da erosão com os ventos e tudo mais ele vai se expondo mas aqui muita gente né vai ver vários cientistas acreditaram que acreditavam né nessa época que se tratava aí de do crescimento de fungos que a gente tava vendo lá em Marte é parece tipo cogumelo alguma coisa assim né então aqui a gente consegue ver o número um o número dois e o número três né ele aqui eles estão maiores né que foi com uma diferença né Essa é a primeira foto essa da direita é a segunda foto inclusive eu vou sair da frente para não atrapalhar aqui a gente tem um dois e o três né aqui um o dois e o três eles estão bem maiores e aqui a gente tem outros né que surgiram mas na verdade o que aconteceu aqui de acordo com cientistas foi que existia essas essas estruturas ali nesse regolito ou seja esse pedregulho ali em Marte e aquela camada de areia né uma camada de poeira ali que conforme foi o vento a erosão e tudo mais foi expondo né esse regolito maior ali na superfície de Marte né e o caso mais interessante de todos que esse sim pode ser estudado bastante foram dessas possíveis colônias né de bactérias no rover curiosity ou foi no foi no curioso ele tá isso aqui foi um estudo feito pela doutora Regina das ela é da da escola do sign of life sciences da Universidade de ponder ela e mais 500 cientistas analisaram várias imagens né com vários dias de diferença né aqui tem mais de mil dias marcianos de diferença aqui é da do rover curiosity e aqui a gente consegue ver um acúmulo de alguma coisa que de acordo com cientistas pode ser uma colônia ou de bactérias ou colônia de fungos né crescendo ali em partes do rover curiosity poderia ser alguma contaminação da terra e tudo mais como ninguém conseguiu determinar de fato que é isso então ficou inconclusivo o estudo tá de acordo com a doutora Regina das ela disse que ela considera né que as evidências gritam biologia ou seja que seria uma resposta biológica que elucidaria essa questão né então aqui poderia ter alguma coisa ainda então quando a gente fala sobre vida em Marte é muito mais interessante a gente pensar em vida do tipo colônia de bactérias ou colônia de fungos do que por exemplo um é um réptil mesmo ali né um lagarto alguma coisa assim uma iguana né então tá aí vários exemplos aí de pareidolia em Marte e mais uma vez fomos pegos né pela pareidolia o que para muita gente que seria uma flor lá em Marte ou para mim no caso seu se eu fosse acreditar que isso seria uma evidência de vida para mim seria um coral e não uma flor né parece muito mais com coral mas na verdade não é nem um coral e nenhuma flor assim como aqueles outros ali também não eram répteis nem rostos e nem fungos e nada disso tá bom mas só para quem quiser depois dá uma olhadinha vou deixar o link desse desse modelo em 3D muito bacana para vocês aí ou na descrição ou num comentário aqui embaixo tá certo e vocês o que vocês acharam disso vocês já viram alguma coisa bem curiosa em alguma imagem de Marte né deixa aqui nos comentários para gente bater um papo e se gostou do vídeo não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal e de ativar o Sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo segue a gente nas redes sociais Twitter Facebook Instagram é só buscar por galeria do meteorito tá certo bom então é isso vejo vocês no próximo vídeo de olho nas coisas bizarras que a gente vem em Marte e até a próxima fui tchau tchau